E aí Clashodan aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Resident Evil 2 Remake Jogo de terror muito bom aí, foi um presente aí do nosso amigo e parceiro Destino Nexorara Hoje a gente vai fazer mais uma parte, fazer pelo menos o começo aí do Laboratório da Umbrella Muito bem, pra quem chegou hoje aqui, os nossos gameplays são da seguinte forma A gente pula as animações, pula os diálogos, pula tudo E é só ver o que tem que ser feito, né, só faz o que tem que ser feito A gente está sem muita munição, gastamos muita munição à toa no tipo de episódio E a gente tenta abater os bichos que estão dormindo A barulheira danada aqui, viu O que temos aqui? Combustível O cara que estava sendo devorado Não levantou Vai subindo aqui A gente não falou muito a respeito do que a gente está fazendo, né A nossa porta está travada E a gente precisa abrir Precisa pegar um upgrade aí pra nossa pulseira Vamos fazer mais munição Pegando bastante coisa Podem ver, a gente já sabe mais ou menos onde está o quê Fica mais Balas Upgrade aqui pro Nosso lança-chamas Agora De ficar mais bem dosada Que é isso Uff Ué Pegamos o chip eletrônico A gente já vai combinar a nossa pulseira Cadê a pulseira? Combinando aqui Combinamos com isso aqui E aqui a gente Recarrega a nossa chama Perfeito Dá pra voltar depois Aqui Utilizar esse painel Ainda mais pra frente Achei que sabe que eu não tinha ido Vamos ver aqui no mapa Se a gente perdeu alguma coisa Aparentemente pegamos tudo Tinha que ser pego aqui A gente consegue vir aqui Vamos ver uma gravação Nosso objetivo agora é pegar A estala desse G-Virus Eu não contava com esse tempo de resposta Dessa ponte não São três pontes A gente vai abrir as três hoje Por isso o vídeo é longo Engraçado que a pulseira Ele não coloca no pulso Ele usa Segura com a mão Muito pequenininha Quase como uma Não é É maior que um anel E menor De uma pulseira Bem a gente já chegou aqui Num lugar bom Cheio de itens É o que parece Parece Tem muitos itens Mas na realidade Não tem muita coisa não Tem mais um save aqui Mais bala Bom Vou pegar mais uma pólvora aqui Pequenininha A gente combina Umas balinhas a mais Para esse revólver Não custa nada A gente vai usar bastante agora Já salve Vamos lá Nossa primeira ida Tá o cara grudar aqui no vidro A planta cresceu Bateu nas costas dele Quase uma planta carneira A gente já começa a ter uma Uma noção do que está por vir Tá um cara ali pendurado Finalmente Tiros de short gun E agora tem esses inimigos aqui Para se livrar deles é Só dar um tiro Nessas bolinhas que tem no corpo Porque se gastar munição O fogo Eles voltam A mesma coisa que nada Aqui a gente tem um computador Com códigos Para abrir essas duas portas Inicialmente a gente vai Vem aqui pegar um negócio Tem que pegar tipo um herbicida Acho que a gente está com excesso de itens Vamos combinando Vamos combinando Coisa que vai complicando São três bichos que tem nessa área Nós tomamos a granada aí Meio que à toa Vamos trocar E aqui para a faca Vamos colocar o código Aí A gente vai ter acesso a escada A gente derrubou a mão E está voltando E está voltando lá Onde queríamos ir inicialmente Uma maneira legal É você Deixa para lá Não tem ninguém no nosso caminho Só vamos Descer aqui Não vou dizer que vai complicando Mas Vai piorar bastante O que temos aqui Mais munição E o mapa Dessa área Dá para fazer Bastante munição Torcer para achar Os potinhos de maionese Fazer munição de shotgun Tá Agora a coisa complica A gente vai usar O lançar chamas Vamos usar aqui também Mais balas de shotgun Desabilitar os zumbis da área Vixe Ambeu errado Vou pegar a faca de volta Desabilitar o restante A gente vai pegar Esse troféu Ele contém a senha Para a próxima porta Que tem que abrir E agora A vida complica um pouco E é tudo Para nós Vamos lá Vamos lá Vamos banheir Ainda bem que eu estava Bem planejado O que eu ia fazer Gastamos só tudo Ainda bem que eu estava bem planejado Mas agora ficou fácil Eu sinto que eu esqueci Algum item em algum lugar Muito faxão É brincadeira Será que ainda não era o momento Estou achando errado Às vezes E a coisa vai complicar ainda mais Já já É isso que todo mundo espera Não é verdade Assessador Tirei quinta Agora sim a gente pegou o item que precisava Mais balas Mais balas Gastamos muita bala mesmo Gastamos muita coisa Combinado aqui O que que temos aqui? Anotação de alguém Queimitou Não tem outro jeito Não tem outro jeito E aqui a gente já está No save Agora o que faremos? Muito bem Voltar para o desacerto Os bichos estão aqui Andando lá do lado de fora Agora vai ter dois aqui Para quieto O que que é isso? Passar voando aqui Deixa eles lá Finalmente a gente chega aqui Vamos examinar Troféu Embaixo tem a senha Aí abriu a porta A gente estava sofrendo Esse aqui Tal bicho foi para lá Então a gente não acha nenhum Socorre Olha Nossa Deu certo Vou pegar aqui uma caixona De De bagulho E já vamos usar aqui O suro Quer resolver esse puzzle Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue A solução Agora a gente vai vir aqui Saber aqui Como os zumbis já estão todos mortos A gente vai abrir umas portas Usando esse brinquedo Vamos examinar Morph Aí a gente vai procurando aqui O Morph E temos que alinhar aqui A gente tenta sincronizar Como é que faz Aí sincronizou Assim que sincronizou A gente usa E as coisas E as coisas dão certo Só um sucesso Tirando a parte Que não foi um sucesso Deixa eu acompanhar Bastante Combinar aqui Bastante tiro de shotgun Que é isso aqui Vamos guardar Troféu Não precisa mais Vamos armazenar Vamos armazenar um desse Pegar um galão Já recarrega Para não ocupar espaço E a gente vai salvar E já ir para a próxima parte Estamos quase no final Da parte complicada Mais uma faca É faca que não acaba mais A gente consegue entrar aqui Conchego, eu falei Vai ter uma cientista aqui Chegada Com velocidade Os e-mails Acho que não tem nada aqui De irrelevante Vixe Eu não entendo Tem vezes Que não dá muito certo Os nossos tiros Itália e munição Vamos usar E aí gente Vai usar Esse bagulho Vai ser bom Tem uma facinha Faquinha ali Talvez Mais ou menos Morre Mas está um pouquinho De munição Que eu não queria Mas paciência Deu certo também Agora a gente vai usar O herbicida E aí as plantas Recuam E a gente pode A gente pode pegar aqui O item Eu vi que a gente está Com duas facas Então dá para se virar bem Pegamos o chip Já combina E olha só quem vem lá Ah minha nossa A gente queimou os bichos Vamos dar uma olhada aqui No computador E vamos Corre 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 Aqui a gente está salvo Aqui a gente não está salvo E vamos Que acabou tudo aqui Tinha que pegar A altura disso aqui É brincadeira Muito bem Agora Acho que daqui para frente É bem tranquilo Não tem mais segredo Que difícil Que essa parte Acabei de falar Que não é difícil Mais uma fita Para nata Vamos usar aqui Usar Tem que ir regular Antes Beleza Um corredorzinho Está quase lá No ponto chave Os botão Com umas coisas esquisitas Resultados aí Dos experimentos Pegamos 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 Sossegado Olha Olha só O botão A gente vai combinar Com a maionese Combina com a maionese Tem um monte de coisa Mais um Botinho Aqui Eu acho Não precisa se preocupar Muito com munição Nesse momento Talvez um Spread Meio socorro Seja bom Para armazenar Aqui Isso Salvar E vão Vão indo Munição Tem Vou voltar E agora O bichão Vem Bom Está tudo errado Já tomamos Desacerto Imenso Tomar um suco Fazer um Porra É bem difícil Para nossa capacidade Aí, acertamos o olho, deixa uns olhos expostos aqui no peito, a gente usa um pouquinho Lançar chamas, e agora corre, dá pra olhar no mapa e ver que tem alguns itens Aqui mais um, um gelou Pior é acertar o olho que tem nas costas dele Vamos dar uma olhada no mapa, enquanto ele se recupera vamos pegar mais munição Melhor oportunidade que essa não vai ter, viu Pobunir E vaza, vixe, acabou a minha sensação Acabou a maioria das nossas balas Vai fazer um bagulho fora de base Vai recuando e acertando o miolo dele Isso vai dar ruim, isso vai dar ruim Será que a gente morreu instantânea Cuidado, vamos usar um soro O bicho não morre, o bicho não morre Mas morreu, morreu Gasta bastante munição pra derrotar ele, hein, credo Usamos todos os suquinhos Ele morreu, pode ficar tranquilo agora Pega os itens que estão disponíveis aqui Está salvando Começa a contagem regressiva para a autodestruição Antes da gente usar o elevador para ir embora A gente vai salvar Exatamente onde a gente Salvou pela ultima vez Ele morreu Ele morreu É só fazer uma visita Só fazer uma visita A gente tem um tempo aí para Procurar o vídeo Então eu vou aqui, olha A pior era ter ido antes Mas o que vem Agora não dá nada não Eita Está tudo trancado É, perdemos a chance de pegar o último pochete Bom, está tudo pegando fogo A gente vai encerrando o vídeo por aqui Gostou, deixa o like, se inscreva no canal Dá ali os nossos vídeos Hoje a gente tomou bastante desacerto A gente joga Metroidvania normalmente Mas, de vez em quando Uns jogos mais modernos Presentes Recomendações Deixe um comentário para a gente A gente sempre gosta da lenda Fica assim Até o próximo vídeo E uma amizade